Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. E não poderíamos começar esse Boletim sem falar da oitava festa de Jesus das Santas Chagas, que aconteceu durante toda a semana passada. Foram milhares de pessoas que estiveram presentes, recebendo bênçãos, curas e libertações. Vamos ver a retrospectiva desses momentos. É com grande alegria que nós aqui nos reunimos para a abertura desta festa das Santas Chagas do ano de 2023. Música 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 Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus da Santas Chagas! Viva! Viva a festa da Santas Chagas! Viva! Viva a obra evangelizada! Música E um dos sonhos da obra evangelizada é preciso é a devoção a Jesus das Santas Chagas e que ela possa estar presente no mundo inteiro. Aos poucos, esse sonho vai se tornando realidade e ganhando proporções. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, um pouquinho desse sonho já tomou forma. Foi inaugurado o terceiro caminho de Jesus das Santas Chagas. Foi com a esposa e os dois filhos que o Delmar veio para a abertura oficial do caminho de Jesus das Santas Chagas, na região de borda do campo, na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E olha que ele acordou antes do sol nascer, para estar aqui e não perder nada. Olha, estamos quatro horas da manhã, quatro horas da manhã hoje para vir para cá, para receber esse povo, esse grande evento. A família se juntou a uma multidão que acompanhou a missa de inauguração do caminho religioso, celebrada na parte de fora da Capela Santa Ana e Joaquim, sendo uma preparação para a peregrinação de 17 quilômetros. A Elaine cresceu na região. Para a catequista, esse caminho será um momento único de oração e devoção. Ela conta, inclusive, que um trecho da estrada tem o nome do avô, um dos primeiros moradores daqui. Ter o caminho de Jesus das Santas Chagas é algo que alimenta a nossa alma e traz, com certeza, muitos benefícios para toda a comunidade. São José dos Pinhais é a terceira cidade paranaense a receber o caminho de Jesus das Santas Chagas. O município comemora. Para a prefeita da cidade, Nina Singer, o roteiro turístico trará mais experiências de religiosidade e espiritualidade, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia local. O povo São José é um povo de muita fé, mas quando você tem um motivo, você renova a cada dia a sua fé. Então, esse caminho será de renovação de vidas, de transformação. Após a missa, antes de iniciar a peregrinação, uma breve mensagem. Contemplar as chagas do Senhor é contemplar, sim, o sofrimento, a paixão, a morte, mas também contemplar a ressurreição, porque nós acreditamos em um Deus vivo e ressuscitado. A TV Evangelizar transmitiu a cerimônia. E ao vivo no programa Bom Dia Evangelizar, o diretor-geral da TV, José de Mello, falou da alegria da obra evangelizar é preciso e da importância do caminho da evangelização. Todos nós, da direção da obra evangelizar e dos veículos, estamos muito felizes com mais um arco, um caminho, o terceiro caminho da Santa Chagas, que além de incentivar o turismo religioso, é também para se aproximar da comunidade. É o nosso carisma da obra evangelizar Jesus da Santa Chagas, se aproximando de maneira direta nas comunidades. Sem dúvida, é um momento histórico. Roteiro inaugurado, foi hora de caminhar. O trajeto contempla cinco cruzes relacionadas às cinco chagas de Jesus Cristo. E o combustível desse povo foi a gratidão. Estou pedindo e agradecendo. Sofria muito, né? Muito, muito. Tinha uns problemas de saúde também. E graças a Deus estou melhorando bastante. E com muita fé nós já percorremos dois quilômetros e meio. Chegamos na primeira chagas, a da mão direita, paramos para uma benção. E tem muito caminho ainda pela frente. Mas nesse momento, ainda caminhando, vamos fazer muitos pedidos e principalmente agradecer a Jesus. Muitas vezes a gente esquece no dia a dia de nosso trabalho, de nossas atividades, a gente esquece de agradecer. E esse é o momento para a gente estar realmente louvando, agradecendo muito, muito a Deus. Porque Ele é maravilhoso, Ele faz milagres em nossas vidas. Quando Jesus passar, eu quero estar... Os canarinhos de Campo Largo estão se preparando para um momento inesquecível. Eles vão a Roma cantar para o Papa na Missa da Paz no dia 1º de janeiro de 2024. Antes do ensaio, o aquecimento, para ficar com a afinação da voz perfeita. E é com muita dedicação e entusiasmo que o coral Canarinhos de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, está se preparando para cantar em Roma, na Itália. O convite veio depois de uma apresentação em um congresso nacional. E a preparação para cantar na Missa da Paz, junto com o Papa, está a todo vapor. Cantar para o Papa em Roma, no Vaticano, na Sala Dom Pedro, isso enche a cabeça da gente de sonhos, né? É a primeira vez que o coral, que tem mais de 30 anos de existência e é composto por 19 vozes de crianças e adolescentes, recebe o convite. O evento, com o Papa, ocorre a cada cinco anos e é conhecido por reunir talentos musicais de todo o mundo em uma celebração de fé e harmonia. O repertório definido pela organização do evento conta com mais de cinco idiomas que os coralistas vão ter que aprender para estar tudo perfeito na apresentação. A gente vai se desdobrar para aprender tanto a parte musical quanto os idiomas. Pai querido, confiei no teu amor e voltei. A Valentina e o Renan, que cantam há cinco anos no coral, estão vivendo com seus colegas um misto de emoções. Ainda mais por lembrar que o nosso maestro sempre foi o sonho dele, a gente representar o coral fora do Brasil. Eu fiquei muito animado e agora eu estou estudando bastante porque é um convite muito especial para a gente. A expectativa é grande e a emoção palpável. O coral está determinado a deixar sua marca na Missa da Paz de 2024. Acredito que mais de 30 corais vão cantar lá, só que apenas nove terão a oportunidade de uma apresentação solo. Dentre esses nove, fomos escolhidos. Vamos cantar uma canção em português para representar o nosso país e a nossa cultura. A apresentação na Missa da Paz com o Papa está agendada para o dia 1º de janeiro de 2024 no Vaticano, um momento que certamente ficará gravado em suas memórias para sempre. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!